Bom, agora a gente fala de eventos do agronegócio e vamos te atualizar sobre a programação do nosso setor. E tem muita coisa interessante, vamos conferir com a Larice de Paula. Olá, essa semana tem muita novidade para você. Os detalhes agora na nossa agroagenda. A semana começa com o curso para aqueles que desejam se aventurar nesse ramo promissor da avicultura. Oferecido pela Embrapa, o evento Boas Práticas de Manejo da Cama de Aviário é totalmente gratuito, online e focado nos iniciantes do ramo. Na terça-feira, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias é uma oportunidade para cooperativistas de todo o país se reunirem e discutirem as tendências e desafios do setor. No ano passado, o evento reuniu mais de 500 participantes, representando 152 cooperativas. Neste ano, a programação promete uma imersão nos assuntos que ainda geram muitas perguntas no setor. Você não pode ficar fora dessa, né? Ainda na terça, no Paraná, o Pulse Day Feijões irá movimentar o setor de grãos, com o tema Como Produzir e Comercializar Feijões em 2023-2024. O evento tem como objetivo manter os produtores atualizados e competitivos no mercado. Para se inscrever, é só acessar o site que aparece aqui na sua tela. E o melhor é gratuito. Entre os dias 27 e 28 de junho, tem o primeiro workshop sobre fruticultura, o Fruit Work. O encontro contará com pesquisadores que são referência na área e que atualizarão as principais culturas frutíferas do nosso país. O circuito é gratuito e online. A Tecnocarne, principal feira do setor de proteínas, acontece de 27 a 30 de junho. O evento ocorre anualmente em São Paulo e está com uma programação atualizada voltada para toda a cadeia produtiva da indústria de carne. Esta edição do evento terá palestras, workshops e demonstrações práticas, proporcionando aos participantes uma experiência completa. E agora vamos até o Mato Grosso. Na quinta-feira, ocorre o encontro Elas no Campo 2023, o maior evento de mulheres do agro do Centro-Oeste. Com dois dias de duração, esse evento é especialmente voltado para mulheres do agronegócio e busca o desenvolvimento delas no segmento. Com palestras inspiradoras e painéis de discussão, o encontro é uma oportunidade única para mulheres se conectarem e fortalecerem no agronegócio. E para encerrar a semana, tem o curso da Embrapa sobre Implantação e Manejo do Consórcio Milho Braquiária, voltado para os produtores que desejam aprimorar seus conhecimentos na área. O curso é dividido em três módulos. É gratuito e tem início nesta sexta-feira. Mais informações no site. Esses são os eventos da semana da nossa agenda aqui no canal Agromais. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto